Se você tá passando calor, eu também tô, aí você lembra de uma piscina azul, transparente, linda, e aí você lembra só lazer. Só lazer. Piscina tem que ser só lazer. É a número um do Brasil, é a maior loja de piscinas do Brasil. E é uma empresa onde nós não abrimos mão da qualidade, então é tecnologia, é know-how, é qualidade. E o bacana é assim, olha, eles, além de tudo que eles sempre já ofereceram pra você, o ano inteiro eles estão presentes, ainda estão fazendo um feirão tropical onde fica muito mais fácil você ter a sua piscina. Verdade, o nosso feirão tropical, onde você vai poder comprar a sua piscina só lazer em até 10 vezes, sem juros. Que legal! E ainda vai ganhar de presente da só lazer, essa linda cascata que você tá vendo aí no vídeo, só não vai com revestimento decorativo em pedras, mas é a cascata pronta, caindo água, linda, maravilhosa. E aí você decora a sua cascata como você quiser, no acabamento que você quiser, vale a pena realmente, em 10 vezes, fica muito fácil. E aí você entrega ela com as bombas, prontíssima, com a escavação tudo. Prontíssima, escavação do buraco, mão de obra da alvenaria, filtro, motor, kit de aspiração, fica por conta do cliente o material em alvenaria. E além disso, a sua lazer é especialista em fazer não só a piscina, mas tudo que se diz respeito à piscina, acessórios, skimmer, holofotes, pedra mineira em volta. Bárbaro! E aí você pode ter a piscina prontinha. Piscina realmente de revista de decoração, então você pode vir visitar o showroom ou telefonar, dá as dicas pra gente aqui. Olha, 4412-9388, rodovia Fernão Dias, quilômetro 45, em Atibaia. É o feirão tropical, só lazer, imperdível. Com esse calor você lembra de piscina e tem que ser só lazer, vem pra cá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.